Olá, boa tarde para você, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã de uma reunião com vários ministros no Ministério da Defesa. Ele recebeu um relato da situação no estado do Ceará que enfrenta uma greve de policiais militares. O governador Camilo Santana pediu ao governo a prorrogação da presença das forças militares no estado. O decreto de garantia da lei da ordem vence amanhã. No final do encontro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que a prorrogação ainda não foi definida. Nós detalhamos o que nós vimos, a conversa com o governador do estado, tivemos várias reuniões lá, nós reportamos a ele o que aconteceu lá, foi só isso aí. A GLO está em vigor até amanhã, o presidente não decidiu ainda. E o governo federal começa a cumprir protocolo de ações com a chegada do novo coronavírus ao país. Ontem foi realizada uma reunião interministerial para alinhar as medidas de prevenção e combate à doença. Oito ministros se atualizaram sobre as medidas de monitoramento já implementadas, incluindo notificações de portos, aeroportos e fronteiras. Ficou definido que o país entra agora na fase de contenção. De acordo com a Casa Civil, todos os estados já enviaram planos de ação para enfrentamento à doença. E o Ministério da Saúde fez licitação para aquisição de equipamentos de proteção individual para ampliar os estoques já disponíveis em todas as unidades da federação. O Ministério da Saúde comunica as suas impressões, as suas preocupações, para que cada um vá pensando, cada um vá colaborando com essa posição de muita unidade que o governo vem tendo desde o início desse trabalho. Todas as informações sobre o novo coronavírus estão no site do Ministério da Saúde. A página está sendo atualizada diariamente com números do Brasil e do mundo. O site da Anvisa também traz orientações e medidas preventivas para quem viaja ou frequenta os aeroportos. E as contas públicas tiveram um superávit recorde de 44 bilhões de reais em janeiro. É o melhor resultado da série histórica com início em 1997. Os números são da Secretaria do Tesouro Nacional. Os estudantes selecionados em segunda chamada para o programa Universidade para Todos têm até amanhã, sexta-feira, para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação deve ser entregue nas instituições de ensino. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades particulares. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!